Na região Nordeste Mineira, uma mulher de 27 anos, ela foi morta a tiros... Gente, no dia das mães. A ação criminosa foi registrada na madrugada deste domingo. Foi na nossa querida Carlos Chagas. Você vai me falar sobre esse crime, ô Antônio, por favor? Necomedes, nesse caso específico, veja bem a situação. Quem foi chamado, qual a pessoa que foi chamada para reconhecer a Simone Neres Gonçalves, de 27 anos, por volta de 4 horas da manhã, nas primeiras horas do dia das mães. A mãe dela. Ela foi até o local, chegou lá e confirmou. Era realmente a Simone Neres Gonçalves, de 27 anos, a pessoa assassinada com diversos disparos de arma de fogo calibre .40 em 9mm, Necomedes. A polícia esteve no local, juntamente com a perícia, recolheu diversos cartuchos, utilizados, como a gente fala, deflagrados e não deflagrados, nesses calibres .40 em 9mm. Segundo informações, a Simone participava de um evento na periferia da cidade, no estabelecimento comercial, onde estava sendo realizado um encontro de pessoas com som alto, muita concentração. E, em dado momento, ela foi surpreendida por dois homens e uma motocicleta no estacionamento desse local onde acontecia o evento. Ela teve morte instantânea. E a mãe, ela contou à polícia que ela tinha um envolvimento com o tráfico, era usuário de drogas, era garota de programa, mas desconhece qualquer possibilidade de que alguém tivesse interesse na morte dela. E aí, Necomedes, você veja, a mãe teve que ser acordada às quatro da manhã, no dia das mães, para reconhecer a filha morta. Então, Necomedes, vamos colocar o curiól para cantar, para que ajude a polícia a descobrir quem e por que tiraram a vida da Simone, Necomedes. É, e o mais triste desse caso aí da mamãe da Simone, né, Fantônia? É que algumas pessoas, às vezes, programam surpresa para as mamães e costumam fazer essa surpresa no café da manhã, né? Às vezes, pode acordar mais cedo para ir tomar um café num lugar mais distante, numa outra cidade. Provavelmente, ao ser acordada, provavelmente, a mãe possa ter pensado assim, vou receber alguma surpresa, né? Alguma homenagem, né? É, nada que ela programava, não era a homenagem que ela queria, realmente não era. É, que tristeza. Fantônio Peço, obrigado, amigo.